E aí galera, firmeza? Firmeza na represa? Tamo junto rapaziada, aqui mais um vídeo E eu tô trazendo aqui mais um vídeo agora de pullback, trailback O que que é o pullback e o trailback? É quando o preço rompe e ele volta pra renegociar o preço E aí quando ele volta, ele renegocia e dá a reversão e ele continua com o rompimento rapaziada É só uma renegociação do preço E aí ó, eu vi uma microtendência de baixo E a macrotendência tá de baixa também, a macro e a micro Aí ele fez essa correção de alta e um monte de vela verde Aí depois ele fez uma microtendência de baixa E aí ele fez o pullback, que é a renegociação do preço E aí eu peguei pra próxima vela, né? Pra ele fazer a reversão E vamos ver o que que vai dar aí rapaziada Ainda é aquele vídeo do iniciante lá com a bancada de 70 e 75 reais Eu fiz lá o depósito Tá até no outro vídeo aí, procure aí no meu canal Tem um vídeo lá que eu postei Eu fiz até o depósito E aí eu tô fazendo as operações nele lá também no vídeo E aqui também agora Vamos ver o que vai dar Faltar 20 segundos aí pra acabar a operação Vamos ver aí Vamos ver, tá acabando 10, 9 É, mano, parece que aqui na cótex é tudo demorado o tempo, cara Eu saí daí aqui e lá o tempo parece que passa mais rápido que aqui Olha só o infarto Infartozinho de leve Alterar aqui o valor É, agora é Vou usar o sorozinho aí Opa Como eu tinha falado pra vocês rapaziada Ele vai renegociar Ó, tá renegociando Aí é só pegar pra próxima vela Entrei com 9 reais O sorozinho de 9 reais, né? Tendênciazinha de baixa A micro tendência de baixa Fazendo uma micro tendência Junto com um pullbackzinha aí de baixa agora Ele vai fazer a reversão do preço Vamos ver aí se ele vai fazer a reversão do preço Nossa, mano, eu tenho dificuldade de alterar aqui No celular, velho, eu tenho dificuldade aqui de alterar o valor aqui Uma vez eu dei entrada errada aqui Eu fui alterar o valor, botei o valor errado Tem que ficar de olho nisso aí, rapaziada Não vai entrar errado aí Colocar 5 reais Entrar com 50 sem querer Ou 50 e pouco já era, velho Eu dei uma entrada errada Com o valor de 58 Se eu não me engano Mas eu pensei que eu tinha entrado com 5 reais Eu não vi lá que foi 50 e pouco Mas é assim mesmo Eu tinha entregado o lucro que eu tinha ganhado da corretora Vamos ver aí 30 segundos Aqui é uma eternidade, parece essa cótex É uma eternidade, né? É demorada assim mesmo E o bondacótex É saque mínimo, 50 reais É depósito de 50 reais Isso é bacana Aí você faz 50 reais E saca Você faz 50 e saca Isso é muito bom para Para as pessoas que ainda não sabem gerenciar Que não tem paciência Quer ganhar tanto dinheiro Mas é melhor mesmo Ganhar dinheiro fazendo saque, rapaziada O melhor mesmo é fazer saque Eita, cachorrada latindo por ali, velho Vai ser bagunçado esse vídeo aqui, velho Galera, eu vou mostrar para vocês o que dá resultado Galera, olha isso Eu mostrei rapidamente aí Um videozinho para vocês Entenderem o que dá resultado E é isso aí Estudem Foque Para vocês aí Entenderem o que é que dá resultado Rapaziada E é isso que dá resultado Estudo Tem que estudar, rapaziada É como se Você levar Não, na verdade Você tem que levar a sério, né? O mercado Você quer ganhar dinheiro Leve o mercado a sério Não leve como um cassino Um joguinho Tem gente que fala que Que opções binárias não é mercado Que opções binárias é É furada Que opções binárias É joguinho Mas esse pessoal que fala isso é porque eles não estudam, entendeu? É por isso que eles não têm resultado Eles vão julgar sempre Eles sempre vão falar mal Entendeu? Eles têm que estudar Um médico Vou tirar aqui um exemplo Um médico para ele Para ele virar médico Ele tem que fazer o quê? Ele vai pegar logo o paciente de cara E operar o paciente? Não, ele não vai Ele vai primeiro estudar Ele vai se informar primeiro Para depois ele fazer a primeira operação dele No paciente É assim O mercado também Tem que levar como se fosse uma profissão Se quer ter resultado Tem que levar a sério, né, rapaziada? Eu lembro que antes eu era viciado Nas operações Eu operava demais, velho Eu operava mais que médico por aí E não tinha resultado, rapaziada Não tinha, né? Eu vim ser consistente com o tempo Quando eu comecei a levar a sério Aí a corretora Eu comecei a levar a sério Comecei a tratar como uma profissão Como uma coisa muito séria E aí o resultado começou a vir Eu comecei a pegar exemplos de De traders de verdade Não falsos traders Mas sim traders que não são afiliados Eu comecei a seguir essas pessoas Que não são afiliadas E eu comecei a ter resultado Porque esse pessoal que não é afiliado Eles ensinam o que realmente funciona Eles não fazem curso Eles fazem mentorias E essas mentorias ajudam demais, rapaziada Isso abre muito a nossa visão É bom para o conhecimento isso aí Entendeu? É assim, rapaziada Se você quer resultado Estude Essa entrada é muito arriscada Porque Porque, ó O pavio embaixo lá Ela fez um pavio embaixo Muito grande De rejeição E ela bateu Num trailback lá embaixo Eu vou acreditar aqui Numa reversão Será que ela reverte? Observem Ela fez um trailback de alta E eu peguei para a próxima vela Para ela voltar lá embaixo de novo Vamos ver no que vai daí Faltar Alguns segundos aí Para acabar E é isso, rapaziada Você quer ter resultado? Ah, dá para viver De opções Rapaziada Só vive quem estuda E quem tem Uma assertividade muito alta E que consegue fazer saque Consegue fazer saque Toda semana Todo mês É assim, rapaziada Tem que fazer saque Só tem resultado Dentro do mercado Quem saca Quem não saca Não adianta ficar dando Um monte de entrada E falar que ganha dinheiro Só tem resultado Quem saca, rapaziada E essas Minhas operações aqui Eu sempre faço saque Todo mês Eu parei de quebrar a banca Quando eu comecei Seguir gerenciamento E comecei a seguir Arriscar As estratégias E aí começou A vir um resultado Desde aí nunca mais Eu quebrei a banca Não fiquei mais Perdendo dinheiro assim não Agora é só sacar Toda vez eu saco Entendeu? Não adianta você traçar Uma meta e Ah, eu tenho que Atingir aquela meta ali É a meta do ganho Não adianta você Traçar essa meta E quando for Na hora de parar Você não consegue parar Rapaziada É isso que Você tem que treinar O seu psicológico Para isso Tomei um lojo lá, né? Por causa da entrada Estava tendo A vela de rejeição Rapaziada Peguei essa entrada aqui Porque Ela já estava saturada Rompimento Está na cara aí Rompimento Tendência de baixa E ela fez a novela De força vermelha ali Já peguei para Continuidade aí Aliás Eu vou até parar aqui Nessa entrada Eu entrei aí com Cinco Quatro taxas, né? Eu vou dar Essa última entrada aí Beleza? Dá para viver? Dá sim, rapaziada É só ter gerenciamento E saber parar Beleza? Valeu aí por assistir o vídeo Tamo junto aí Falou Tchau Tchau